Escuta, preta! A gente tem que gravar o CD, meu, é sério. A gente corre atrás, a gente se vira... Eu, por exemplo, fico no Tangina lá, faço extra, eu me viro, pego o gorjeto dos caras. Eu dobro tudo no posto. Posso dar uma ralada mais lá. Eu não tenho emprego, nem 50 reais, mas, meu, eu faço qualquer coisa, cara. Tá afim de trampar? Não vai ficar... Lógico que eu tô afim. Topa um shortinho? Como assim? Pior que esse aqui? Usar shortinho? É. Pô, eu topo tudo aqui. Negócio fechado? Fechou. Então demorou, meu, vamos trabalhar muito. Antônia! Vem com a gente nesse flow Viagem nesse som Da rua assim da Brasilândia Vem com Antônia Vem com a gente nesse flow Viagem nesse som Da rua assim da Brasilândia Vem com Antônia Vem com Antônia Liberdade, igualdade, minha necessidade Estou de volta Brasilândia Minha verdade Ganhar a rua Minha luta continua Faço minha correria Se der tempo Corro pela sua Entre graça Entre graça Entre grados e concretos Uma reação Uma reação O poder da palavra tá na nossa mão Bem alto Ressalto Mulher Liderando a situação Corro atrás Nunca é demais Eu vou à luta Eu sei a vida é dura E nem sempre é justa Nas ruas o perigo tem Eu ensino a minha filha Plante o cadibão Pra correr o bem Eu não posso esquecer Acordar pra viver Chegou a hora Sem medo de voltar Com Antônia Resgatar, reviver É tão linda a nossa história Vamos lá, vamos vencer Nossa estrela vai brilhar agora Vem com a gente Inciflou Viagem nesse som Da rua sim Da Brasilândia Vem com Antônia Vem com a gente Inciflou Viagem nesse som Da rua sim Da Brasilândia Vem com Antônia weather Vem com o dead Vem com Antônia Vem com Antônia Viagem O que é isso?